Tá legal, Dom Fulia, terceiro dia de festa, diga assim, ó, malada Alô, cabelo, cadê você, meu rei? Por enganar o meu desejo, eu deixei, eu deixei de te amar, ah, você, você é tudo o que vejo Olha o paredão da Raleigh Sorica batendo, olha o Lelele, olha o Lelele Alô, meu irmãozinho da Raleigh Lê, 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 pouco, vai, lá, lá Pouco me importa o passado, Raleigh Divulgações Quero poder te abraçar, é viver, ver esse amor adolescente Assim como o vento, vamos embora do rei, lá, 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 lá Foi por esse amor, seu corpo é tudo o que brilha, a única linha do oceano Tá legal, vem, vem Foi por esse amor, seu corpo é tudo o que brilha Cadê você, cadê você? Ah, 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 oh, ah, ah, oh, isso é fã, lá Lê, 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 lê Deixei de te amar Joga água nessa galera do lado aí Joga água que tá pegando fogo O que vejo, o que pego O que pego, o que sinto Cadê você? Joga a mão, vai, 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 vai Foi por esse amor A balada, o moral Nossa, é ano do meu desejo Foi por esse amor Ela flor de laranjeira Seu corpo é tudo que cheira Cadê você? Cadê você? Cadê você? Joga pra cima, vem Oferecimento Ali, solta Alô meu parceiro Márcio Alô meu parceiro Márcio Galera de Janaúba Veio de longe, veio de longe, curtiu o moral Galera da Planetson que tá aí Torfolia Vem, vem, olha meu prefeitão Tiozinho Dia Dia pra te espiar Eu tô a voltar No seu muro Eu pulo Seu muro Essa, essa marcou, hein? Vem, vem Pra te encontrar Eu dou a volta No seu mundo Eu mudo Seu mundo Suque, aceita, eu Faço o que quiser De brincadeira Carrocel no céu Selva branca E nascer em cada estrela A novidade Que o muro do seu mundo Era a saudade Posso não dizer Passo derreter Bora, Guilherme O capim Esperando por você Quanto mais sordete Quero seu calor Calor Malaga Desejo de amor Vem, vem Quanto mais sordete Quero seu calor Quanto mais desejo Seu amor Esse é o Tom Folia Em nome de HCA Produções Vem, vem, meu parceiro Ali é o mar Galera de pé Caio no fundão Aquele abraçado Dessa galera Mas, vamos ver Levanta a mão Cadê você? Pra te espiar Eu dou a volta No seu muro Eu muro Seu muro Pra te encontrar De gatinho Eu dou a volta No seu mundo Eu muro Seu mundo Faça o que quiser Minha gostosa Faça o que quiser De brincadeira Só tá bom, hein? Só tá bom Carroceiro do céu Tá lindo Tá lindo Tá lindo Tá lindo Tá lindo Tá lindo E nascer em cada estrela Novidade Que o muro do seu mundo Era saudade Por que não dizer Por que não dizer Por que não dizer Passo derretei Um baranguinho no capinho Esperando por você Solta a voz Solta a voz Diga a diga Quanto mais saudade Caro o seu calor Quanto mais desejo De amor Vem, vem Tá legal Vem careteiros Do Brasil Essa é pra todos Os chicleteiros Marcando presença Galera de peçanha Planet Meu parceiro Meu parceiro Márcio Aquele abraço Tá chegando novidade Depois vem aqui em cima Aguentar pra galera É novidade É novidade Isso é pão balada O moral Cara caramba Cara 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 Diga a diga Cara caramba Cara cara Vem viver o verão Vem curtir Salvador Eu sou camaleão Hoje eu sou seu amor Cara Diga Cara caramba Cara cara É bom, fulho e é show Cara caramba Cara caramba Cara caramba Que meu parceiro Zé rico Rei do aço Cara caramba Cara Vem viver Vem viver o verão Vem curtir Salvador Eu tô no tonfolia Eu tô no tonfolia Vem pra cá Vem pra cá Meu amor Malada Que cara caramba Que cara caramba 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 que tem Com o dia Eu tô no tonfolio Eu tô no tonfolio Eu tô no tonfolio Só eu sou seu amor Cara 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 caramba Cara cara Caramba Cara caramba Cara caramba Cara caramba Cara robo É de camaleu, ai, 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 é de camaleu, ai, 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 é de cama queimar Mais uma vez, é de cama queimar É de camaleu, ai, 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 é de camaleu, ai, 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 olha o soninho estourado Caramba de camaleu, o amor meu senhor abençoa Tá combinado então, seu corpo é mar eu navego O brilho do coração, as ondas percorrem meu vício O brilho deste verão Caracaramba, caracara, ô Caracaramba, caracara, ô Caracaramba, caracara, ô Caracaramba, caracara, ô Vem viver, vem viver no verão Tem cu de salvador, essa cama Amanhã tem bambalada na praia, a tarde tem bambalada na praia Gente de salvador, eu sou camaleão, joga pra cima, vai Caracaramba, caracara, ô Carnaval 2022, tô folia, meu prefeitão de Ziltaí No meio da galera, venha, venha galerinha Meu parceiro Zanrico, rei do aço, aquele abraço Olha só, meu velho, quem tá cobrindo esse evento gostoso é a Clicknet, galerinha da Mais Norte Vem comigo, vem, 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 vem Lelelele, lelelelelelele Céu sem estrelas, numa praia sem mar Amor sem carinho, romance sem pá Carnaval sem festa, um jardim sem flor É assim que eu me sinto, longe do seu amor Como enganar o coração, tô ligado nesse amor Como viver a minha vida, sem teu jeito certo Não dá mais pra segurar, tô viciado em você Não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Já estou ficando louco, não dá, não dá pra ficar A melhor conexão do Brasil, Clicknet, vinha Estrada sem rumo, saudade sem dor TV sem novela, arco-íris sem cor Chacrate sem nana, verão sem calor É assim que eu me sinto, longe do seu amor Bota mais, Gil, vem Como enganar o coração, tô ligado nesse amor Malada Sem teu jeito, se adotou Não dá mais pra segurar Tá legal, joga a mão, tira o pezinho Vai Não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Já estou ficando louco Não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Sou cem por cento você E a mãozinha lá em cima, balazinha, 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 balaz Lelelelele Lelelelele呢 lelelele No suí uploaded Não dá pra ficar Sem te ver Já estou tão ficando louco, minhas gostosas Pra ficar Sem te ver Joga a mão bra laugh Você, click net, aquele abraço Passa o sentir, tá legal Chega com a toca na sua mão Essa é pra tomar aquela aguinha mineral Os mistérios da vida Meu parceiro xalô, supermercado xalô, galerinha tá aí Por que será, hein? Por que será? E a noite é tão bela quanto você Olhar o mar e os mistérios da lua Galerinha de Paracatu E deixar tudo acontecer Tá legal, hein? Tá aqui do alto, eu te vejo Eu te vejo Tá aqui do alto, eu te desejo Eu te desejo Tá aqui do alto, eu te quero Eu te quero Alô, minha amiga Solange Rodrigues Diga, diga, diga Menina, me dá chão, me bocão Madrugada já clareou Clareou, ioiô Clareou, ioiô Menina, me dá seu amor Padrugada já clareou Galerinha de Paracatu Aquele abraço, obrigado pelo carinho Vinha, 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 vinha Ai, eu tô embalada Oiô, madrugada já clareou, clareou, ioiô, clareou, ioiô Me deixei carinho, eu tô sozinho, me tira do mar, quero namorar Menina, me dá seu amor Oiô, madrugada já clareou, clareou, ioiô, clareou Passo sem ti, chego a tocar, venha, chego a tocar na sua mão Olhar uma Space Center, xalom, aquele abraço, e deixar tudo acontecer Daqui do alto, eu te vejo, eu te vejo, daqui do alto, eu te desejo, eu te desejo Daqui do alto, eu te quero, eu te quero Daqui do alto, bem desespero, bem desespero Menina, me dá seu amor Padrugada já clareou, clareou, ioiô, clareou, ioiô Menina, me dá seu amor Padrugada já clareou, clareou, ioiô, parece, né? Parece que tudo termina em carinho, você é tão linda e eu tô sozinho A onda me trouxe, sereia do mar, princesa do céu Quero namorar, menina, me dá seu Padrugada já clareou, clareou, ioiô, clareou Todo mundo presente Cadê a galera do bloco, o Pioi de Cobra, galerinha? Cadê você? Uabá, uabá Galera, que coisa linda, que coisa boa Galera da SP Peças, meu parceiro gão Uabá Oh, naná, é, na, é Uma balada Vem, banania, é, vem, naná, naná Oh, naná, é, coisa linda É, é Vem, banania, é, vem, naná, naná E diga quem é que o jovem balançando o conjeito, moleque E diga quem é que está subindo ao som do chiclete Espalhando alegria de noite e de dia, esse jeito de amar Dessa onda morena Que eu vou te levar A pele dourada, um beijo de entrada, suspiro de amor Sorriso maneiro, um tempo façando, gravado na cor E tem esse canto que canto e que mexe essa massa legal Tá legal, Tom Folia, vem comigo Joga a mãozinha Oh, naná, é, vem, banania, é, vem, naná, naná Oh, naná, é, vem, banania, é, vem, banania, é, vem, banananá E diga quem é que já tem balanço no conjeito, moleque E diga quem é que está swingando ao som do chiclete Espalhando alegria de noite e de dia, seu jeito de amar Nessa onda, amor, meu parceiro, o gão e a galera desce, pê Ué, ué, ué Beijo e ligou lá na pele, lhe pago seus filhos de amor Sorriso maneiro no tempo, parceiro, gravado na cor O que tem esse canto, que canto e que mexe essa massa legal Amanhã nós vou mandar de jet ski, hein? Tá legal, joga a mão, tira o pé, vá, 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 vá Ô, naná, eu, bem bananinha, eu, bem bananinha, eu, bem naná, naná Ô, fulia, show Naná, eu, bem bananinha, eu Aroel e o mar, chega aí, meu rei, chega aí, meu rei Ô, naná, eu, bem bananinha, eu, bem bananinha, eu, bem bananinha, eu, bem naná, naná Naquele momento gostoso, vamos falar com Deus, vem, vem É assim, ó O meu combustível, pra continuar Jesus é a calmaria Alô, meu parceiro, já sei a Lossandra, casa 550 O meu alicerce, meu rei, pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Tem que fosse arrastado Eu não volto pra trás Fica aqui comigo, pai E não sai mais Ah És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar E me funciona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah És o meu alívio Força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O porquê O motivo é sempre Esteve aqui Dos piores momentos Dizendo Pra eu não desistir Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Amiga Sandra E parceiros Essa é casa 550 O lanche mais gostoso Do Brasil Tá legal Tá legal Solta a voz Canta pra mim Vem a porta baixinho De O meu combustinho He he Pra continuar Vamos balada Jesus é a camaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Em que for se arrastado Eu não volto pra trás Fica aqui comigo pai E não sai mais É o meu alívio Força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir Isso é fã falando Muito obrigado meu pai Valeu galerinha Meu nome de casa 51 Meu Deus Com a bela Com a bela E eu não pulei Com a bela Com a bela Obrigado.